Um show intimista para famílias, mães, namoradas. Se você for acompanhado, você vai estar bem. No final da noite vai ser linda para você. Muito convidado, então, a prestigiar esse show, não encanta. Por favor. Pretendo que seja de encantamento total mesmo. A gente tem feito uma divulgação muito bacana. Os cuidados com a produção, o som e tudo mais. Os músicos envolvidos, vocês vão pirar com os músicos. Participação de Antônio, de Belo Horizonte, um grande coach brasileiro, vocal bastante conhecido, Flávia Simão, com produção de Ana Flávia França. Vai estar lindo. Eu sou suspeito para falar, mas vai estar lindo. Então, tu tome tempo com meu coração Não deixe ele vir da solidão Encabulado por estar a sós Depois que o que é confuso te deixa sorrir Tu me devolvo que tiro daqui E que o meu peito se abra e desata nos nós Ai, 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 ai